É, 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 Miguel fica com Deus meu irmão A rock 2 chora tua morte, então A covardia que fizeram não tem preço E agora o que resta é só saudade no peito E agora o que resta é só saudade no peito, então É, é, Miguel fica com Deus meu irmão A rock 2 chora tua morte, então A covardia que fizeram não tem preço E agora o que resta é só saudade no peito E agora o que resta é só saudade no peito, amém Tudo que vai um dia volta, eu voltei somente pra falar De uma covardia tremenda que fizeram não dá pra aceitar Calaram sua voz, sem nos explicar nada Mas minha voz não se cala, não se cala, não se cala A rock 3 chora de luto, nós sentimos saudade O moleque era correria, sangue bom de verdade E no sofrimento do dia a dia aprendeu a simplicidade Favela vítima de guerra, opressão de verdade Sua família deseja ficar com Deus A rock em peso deseja ficar com Deus E eu peço ao meu senhor que proteja os amigos meus E que conforte as famílias que seus filhos perdeu É que o sistema é bruto e não vai parar O bonde hoje tá de luta e não vai recuar Ficar com Deus de verdade, meu mano Miguel A rock em peso deseja ficar com Deus no céu Então vai, Miguel Amor que Deus chora tua morte, então A covardia que fizeram não tem preço E agora o que resta é só saudade no peito Amém Tudo que vai o dia a volta, eu voltei somente pra falar De uma covardia tremenda que fizeram não dá pra aceitar Calaram sua voz sem nos explicar nada Mas minha voz não se cala, não se cala, não se cala Rock tristeza de luto, nós sentimos saudade O moleque era correria, sangue bom de verdade E no sofrimento do dia a dia aprendeu a simplicidade Favela vítima de guerra, opressão de verdade Sua família deseja ficar com Deus A rock em peso deseja ficar com Deus E eu peço ao meu senhor que proteja os amigos meus E que conforte as famílias que seus filhos perdeu É que o sistema é bruto e não vai parar O bom de hoje tá de luta e não vai recuar Ficar com Deus de verdade, meu mano Miguel A rock em peso deseja ficar com Deus no céu Então vai, é, Miguel fica com Deus meu irmão A rock do chora tua morte, então A covardia que fizeram não tem preço E agora o que resta é só saudade no peito E agora o que resta é só saudade no peito Amém Fortalecendo a correria É o DJ Gaiato Alô rock dois, salve rock três É nós outra vez Então vai Papum, papum, papum Tchá, tchugudu, tchá, tchugudu, tchá Tchá, tchugudu, tchá, tchugudu, tchá Tchugudu, tchá Oi, esse que é o DJ Gaiato E esse que tá tocando Tchugudu, 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 tchugudu Obrigado.